A polícia recebeu um chamado, os moradores, a cerca de 10 quilômetros aqui de Balsas, de que dois corpos foram encontrados nas margens da BR, bem próximo da BR-230, na saída, no sentido de quem vai para São Raimundo das Mangabeiras. A nossa equipe também acompanhou a polícia. Roda aí. Como você pode perceber, aqui está uma movimentação muito grande da Polícia Civil e também da funerária. Já está aqui, já pegou os dois corpos que estavam exatamente aqui naquele local. De acordo com o delegado também, as informações de que eles poderiam, quem causou esses homicídios, poderia ter jogado os corpos ali pela beira da BR-230. Então é uma situação muito difícil. Agora a Polícia Civil vai estar trabalhando para poder saber mais informações e mais detalhes do porquê e quem são essas duas pessoas que morreram e foram deixados os corpos aqui na BR-230. E mais, o cheiro aqui está muito forte, então sinal de que a ocorrência já passou por alguns dias até a Polícia Civil ter recebido a denúncia. A gente foi acionado aqui por populares, que deram conta de que tinha dois corpos aqui nas margens da BR-230. A gente se deslocou para cá e, verificando os corpos das vítimas, pôde constatar que tem duas lesões por arma de fogo na cabeça. Então vai ser um típico caso de homicídio. Como é na área do meu distrito, a gente vai estar ao inquérito policial para ver se consegue chegar à autoria deletiva.